Salve rapaziada, Hugo Milgrau aqui, começou um outro videozão pra vocês, família, hoje nós tipo nos proporcionou aqui, mano, uns dias melhor, tá ligado, um lazer melhor, veio eu, minha família pra curtir o meu aniversário, mano, e amigos, tá ligado, família, nesse aniversário meu, mano, eu resolvi me dar de presente, tá ligado, uns dias melhor, curtir uma casa mais da hora, um lugar mais tranquilo, tá ligado, tirar uma paz pra mim mesmo, saca, direto nós tá trampando, tá na correria, mano, como meu aniversário dava numa sexta-feira, resolvi alugar uma casa pra mim, mano, passar o fim de semana inteiro, mano, e hoje eu vou mostrar essa casa aí pra vocês em detalhes, pega aí, mano, é emocionado, parça, você é louco, esse é o bravo, hein, oi, camaruzou na porta do barraco, tá como, aí família, essa é a casa, esse aqui é o camaruzou, você já conhece ele, né, família, nosso brinquedo aí, tô aqui com minha família, tô aqui com os parceiros também, outro que eu conheci hoje, olha o bravo aí, só aquele salve, maroto, esse aqui, mano, é o bravo da tatuagem aqui no Brasil, hein, mano, máximo respeito, pai, quantos troféus que tem, fala aí, 62, pai, 6 internacional e 28 melhor do evento, tem que respeitar, meu truta, Fabrício Galdino, né, Fabrício Galdino, 89, é o nome do bravo, é o nome, tamo junto também, meu mano, tamo junto, só os bravos, hein, família, vou mostrar aqui a casa pra vocês, vocês, em detalhes, mostrar tudo, mano, primeiro, você já entra aqui, ó, olha aí a casa, mano, olha aí, família, essa aqui é a roda instituto Guro, mano, essa moto, família, nós fez uma, mano, uma trollagem com ele, mano, que vai sair amanhã no canal, velho, vocês não imaginam a reação que o Toguro fez, vocês não imaginam, mano, e família, ele tem muito ciúmes dessa moto, muitos ciúmes mesmo, velho, amanhã vocês vão curtir, mano, isso aqui é só uma prévia do que tá vindo aí, demorou, família? Essa aqui é a sala, família, olha aí, ó, mesa de sinuca, tal, mano, grande, muito grande, olha aqui, e aí, dona Maria? Oi, tudo bem, bom dia, o que você tá fazendo, mano? Eu tô vendo o Instagram. E aí, tá curtindo a casa? Mano, muito, só ladeiro, né? Muito, 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 deixa eu contar pra você, a piscina tá quentinha. Tá com aquecedor ligado? Hum, hum. Família, a piscina tem aquecedor, moleque, isso é louco. Mano, e o mais da hora, família, hein? Aquelas partes lá, ó, que teto, o teto é de vidro, tá vendo? Aqui é o primeiro andar, ali é cozinha, não interessa não é muito, né, mano? Aqui eu acho que separado já é tipo uma mesa aqui pro pessoal, né? Agora vamos ver aqui a parte da piscina, família. Olha isso aqui, ó, vou andar aqui só pra vocês verem a casa aqui, mano, no fundo também, que é muito louca, mano, muito da hora. Olha, a piscina, uma sauna ali, e olha a visão que tem da casa aí, velho. Top, hein, família? Piscina até grande, aqui tem outra área aqui que é tipo churrasco aí, ó, família. E aqui em cima ali, vamos subir lá, velho. Olha aí, aqui em cima tem essa outra parte aqui, essa parte aqui eu acho que é tipo a mulher pegar sol, pegar um bronzeado, essas coisas, mano. E aqui é a parte, mano, que bêbado tem que tomar cuidado, o cara que bebe aqui tem que tomar cuidado, ó. É de vidro, olha aí, ó, o tetão de vidro. Vamos ver se esse vidro não quer testar ele agora, não faça isso em casa, hein, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Vamos sair daí. Vamos descer, mano, vou mostrar, velho. Mano, olha aí essa visão, família. Muito louca, né, velho, a mata. Aqui, família, é um quarto lá, acho que é tipo meu que outro quarto, que outro quarto também. Eu acho que essa casa aqui é o total, mano, deve ter uns cinco dormitórios, cinco quartos por aí. E essa é a visão você entrando por aqui, ó. Família, eu nunca imaginei, velho, que ia chegar, mano, alugar uma casa assim, tá ligado? Nunca imaginei, mano. Poder proporcionar isso pra mim e pra minha família, tá ligado? Nunca imaginei uma fita dessa. Eu nunca entrei numa casa assim, mano. É a minha primeira vez. Por isso que eu tô mostrando pra vocês, família. Não é tipo, querendo ostentar, me amostrar, tá ligado? Não é nada disso, mano. É porque de onde eu vim, mano, vários, mano, também sonham um dia ter uma casa melhor, ter sua casa própria, entendeu? Hoje em dia, a casa que eu moro, na minha cidade mesmo, minha casa própria, é uma casa simples, tem apenas dois quartos, é uma casa do padrão, um brasileiro humilde, tá ligado? Onde já tá meio apertado pra mim. Não cabe, tipo, minhas motos, meus carros, entendeu? Eu coloco um carro, aí, tipo, o outro fica apertado, não dá pra abrir porta direito, não dá pra você tirar um. Se você tem que tirar um carro, se você tem que tirar outro, é mal complicado, saca? E poder proporcionar isso pra minha família, mano, um final de semana melhor, entendeu? Eu poderia muito bem, tipo, sei lá, me dar um presente só pra mim, mano. Mas eu quis muito proporcionar isso aqui pra minha família inteira, porque nem eu, nem minha mulher, nem minha filha, nunca tinha entrado numa casa assim. E hoje poder desfrutar disso, nem que seja por um dia, mano, eu tô me sentindo realizado, tá ligado? Me deu força pra mim correr atrás de vários outros sonhos meus, tá ligado? Olhar pra um bagulho desse aqui, já saber que eu consegui entrar, mano. Quem sabe daqui uns tempos não consiga realizar um sonho de uma casa melhor, né? Pra mim, pra minha família. Mas tá na luta pra isso, família. Uma hora, Deus abençoa. Vamos continuar aqui mostrando a casa. Aqui, ó, é quarto. Tá uma bagunça aqui também. E essa aqui é a visão daqui de cima, ó. Olha onde tá minha filha lá. Dá um salvinho aí, neguinha. E ali é o tetão de vida, ó. E aqui, família, tem um espaço que eu acho que o dono da casa fez um dormitório aqui, mano. Pra aproveitar, tá ligado? Muito da hora também. Tá meio bagunçado, tem as camazinhas simples aqui. Acho que aqui é só pra casa e mais pessoas. Não chega a ser um quarto. O cara que colocou aqui pra... Olha aí. Muito da hora, né, família? Essa visão. Olha lá, ó. E aqui, é lá onde minha filha tava lá, ó. Minha filha tá bem, tipo, no cantinho ali. E agora a família ainda tem mais dois quartos aqui, mano. Não vou mostrar que é dos meninos. E eles fizeram as bagunças deles aí, então não vou entrar no quarto deles pra mostrar, entendeu? Mas aqui é um quarto e ali já é outro quarto que é do passarão que é com vista pra piscina, tá ligado? E esse aqui é o meu que tá uma bagunça também. Que já tem essa visão aqui, mano. Olha aí. E detalhe, tem a cortina elétrica, mano. Ó. É, da hora, hein? Muito da hora, hein, família? E agora, vou mostrar pra vocês o banheiro que tem aqui no meu quarto. Mano, o banheiro que tem aqui nesse quarto, eu acho que é maior do que a sala da minha casa própria lá na minha cidade. Já acredita? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho do bagulho, família. Olha o tamanho desse banheiro. Tem a banheira, mano. E tem um bagulho de teto de vidro também. E o mais da hora que eu achei, mano. Aqui tem dois chuveiros, né? E olha lá em cima, lá, ó. Teto de vidro também, mano. Isso é muito da hora. Na moral, tô feliz, família. Tô feliz, entendeu? Esses dias que eu fiquei aqui, eu, mano, curti muito. Tanto eu, como toda rapaziada, toda minha família, entendeu? Minha filha, minha mulher. Velho, nós curtimos muito. Gostou de estar aqui, tá ligado? Que é uma energia muito da hora, mano. Muito tranquilo. Muita árvore, muita, mano, muita natureza que tem aqui dentro também. Olha aqui, ó. Olha lá o camaro, mano. Olha o tanto de árvore, família. Mano, aqui é muito top, família. Muito top mesmo. Renovou minha energia, mano. E tô muito feliz de ter dado esse presente pra mim, esse descanso, tá ligado? Esse lazer pra mim, pra minha família, mano. Isso me deu força, família. Pra mim continuar sempre correndo em busca da nossa melhora, entendeu? Porque a vida da gente, família, é movida a sonho, mano. Você tem que sonhar. Sonho, ele te dá força pra você, mano. Acordar cedo, lutar, pra falar, mano, eu tenho que realizar aquele sonho ali, entendeu? Se você para tipo de sonhar, mano, acaba que a vida perde o sentido. Eu penso assim, tá ligado? E toda vez que eu sonho, mano, eu fico mais forte, tá ligado? Me dá mais força pra me correr atrás do sonho, pra me acordar cedo, trabalhar, entendeu? Então, velho, sonha, família. Sonha alto mesmo, entendeu? Não tenha medo de sonhar, não, mano. Sonha alto, corra atrás, mano, pra realizar, entendeu? Do mesmo jeito que eu sou capaz, você aí também ia, entendeu? Hoje essa casa aqui, ela não é minha, 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 tá ligado? Mas alugou ela, mas isso já é uma vitória pra mim. Mas quem sabe um dia a gente não consegue realizar um sonho numa casa melhor, né? Torço por mim, família. Tô torcendo por vocês também. Um salve pra geral. Deixa o likezão no vídeo, família. Se inscreva. E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, não demorou? Vamos juntos e fui! E aí